Olá, amigos e amigas, estamos de volta à nossa jornada para desenvolver a autodisciplina. Eu sou o consultor Ari Lima e estamos aqui apresentando passo a passo uma estratégia para desenvolvermos a nossa autodisciplina, que é uma coisa fundamental para que possamos alcançar os nossos objetivos da vida, para que possamos ter uma vida de êxito. Nos vídeos anteriores, nós falamos um pouco sobre a jornada que estamos desenvolvendo para a autodisciplina e depois falamos que existem dez ações principais, que é um passo a passo, para que possamos desenvolver de uma maneira coerente, de uma maneira metódica, a nossa autodisciplina. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma destas ações. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a primeira ação, a ação número um, que é definir as prioridades da sua vida. Então, eu tenho que implantar um hábito de ter disciplina. Muito bem, mas como de uma hora para a outra eu vou criar disciplina em todas as áreas da minha vida? De repente eu vou me esforçar muito, eu tenho muitas áreas, existem muitas coisas que eu posso criar disciplina, mas torna-se uma tarefa muito mais difícil. Se eu conseguir nomear três, quatro, cinco áreas principais, que são as áreas onde vai me ajudar a alcançar os meus objetivos, então eu vou começar a criar disciplina, criar um hábito disciplinar a partir das áreas em que são prioritárias para a minha vida, são mais importantes. É preferível que eu tenha disciplina em duas áreas, mas que sejam as duas mais importantes da minha vida, do que seja muito disciplinada em coisas que não são tão importantes para mim, e nas coisas que são importantes eu não seja disciplinada. Vou dar um exemplo para vocês. Aquilo que é importante para nós, na nossa vida, depende da etapa da vida que nós estamos vivendo. Para cada etapa de nossa vida, nós temos prioridades. Por exemplo, se você é um estudante de 16, 17 anos, qual é, vamos dizer assim, pela regra, qual seria a prioridade da sua vida? Seria estudar via de regra para fazer o Enem, fazer o vestibular e entrar numa boa faculdade. Essa seria a sua prioridade. O estudante de 16, 17 anos não está pensando em se casar, em ter filhos, com raras e sessões. Então, a prioridade ali é iniciar uma carreira. Você está no segundo grau e vai prestar exames para fazer uma boa faculdade. Então, nessa fase da sua vida, a sua prioridade é ter disciplina para os estudos. Vamos lá, aí você passou no Enem, na faculdade, está fazendo a faculdade. Qual é a prioridade? Aí já muda, você não vai fazer mais Enem. Você agora tem que concluir a sua faculdade e já começar a fazer o estágio se preparando para arranjar um emprego. Talvez fazer um mestrado. Então, tem que ver o que você quer. Você vai continuar os estudos, fazer mestrado e doutorado. Ou assim que terminar, você já quer ir para o mercado de trabalho, já entrar no mercado de trabalho e arranjar uma boa empresa. Então, você tem que definir o que você quer e criar uma disciplina para se preparar para isso. Vamos dizer que você já passou dessa fase. Agora, você já se formou, já está trabalhando. Qual é a prioridade da sua vida agora? É formar uma família? É na empresa que você trabalha, você assumir um cargo importante? É conhecer o mundo? É viajar? É ter filhos? Então, você vai definir quais são as suas prioridades nessa fase da sua vida. Então, dentro dessa prioridade, você tem que se planejar e ter disciplina. Se você vai formar uma família, você tem que ter recursos financeiros. Vai querer comprar uma casa? Vai querer se estruturar financeiramente? Então, depende da nossa fase. Vamos dar um salto. Agora, você já está pensando em se aposentar. Quais são as prioridades da sua vida? Você já está perto de se aposentar, então agora você vai ter que repensar toda a sua vida. Você vai fechar aquele ciclo. Você quer agora, a partir daí, montar um negócio? Você quer ficar sem fazer nada? Você quer viajar, conhecer outras cidades que você nunca conheceu? O que você quer fazer quando se aposentar? Então, dependendo da fase que nós estamos vivendo, nós temos que definir as prioridades. Então, a ação número um no desenvolvimento da nossa disciplina é, primeiro, defina quais são as prioridades da tua vida no momento em que você está vivendo. Você sempre tem que ter propósitos objetivos. Uma coisa muito ruim que acontece com as pessoas, por exemplo, depois dos 50 anos, depois dos 60 anos, é que a pessoa já está pensando em aposentar e ela parou de ter sonhos, de ter propósitos, de ter objetivos. Então, a pessoa meio que vai ficando estabilizado, a pessoa para de progredir, a pessoa fica, vamos dizer assim, sem rumo na vida, perde a vontade de viver, às vezes entra em depressão, fica solitário. Às vezes a pessoa ficou viúva, os filhos se casaram, foram morar na sua respectiva casa, a pessoa entra numa depressão. Por quê? Porque a pessoa não tem propósito. Então, nós temos que ter objetivos e propósitos de acordo com a fase que nós estamos vivendo. Quem sabe você vai se aposentar e agora é hora de fazer uma nova faculdade, aquela faculdade que eu sempre quis fazer e que eu nunca tive condição. Então, eu vou fazer uma faculdade de letras, uma faculdade de música, uma faculdade de arquitetura que eu sempre sonhei, mas nunca consegui fazer. Ou então, eu quero conhecer o mundo todo, vou planejar para conhecer a Europa, conhecer os Estados Unidos. Enfim, nós temos que ter propósito, traçar planejamento e ter disciplina. Se você vai conhecer o mundo, você tem que ter uma disciplina financeira para fazer um planejamento, conhecer cada etapa, saber como serão as excursões, juntar um dinheiro, olhar a questão de quem vai com você. Enfim, é um planejamento, muitas vezes, de um ano ou mais para você realizar esse sonho de fazer uma grande viagem através do mundo. Ou montar um negócio, ou fazer uma nova faculdade, ou fazer um mestrado. Enfim, comprar um sítio, plantar. Cada etapa da nossa vida, nós temos as nossas prioridades, os nossos gostos. E é importante ter isso, ter sonhos. Então, fechando aqui no desenvolvimento da autodisciplina, a ação número um é o quê? É definir quais são as nossas prioridades na fase que nós estamos vivendo. Para cada fase da vida existem as prioridades. Porque eu, sabendo quais são as minhas prioridades, a partir daí eu vou focar em desenvolver a minha autodisciplina para realizar estas prioridades. Então, este é o vídeo da ação número um. Espero que vocês tenham gostado. E vocês estão convidados a assistir o próximo vídeo, que seria a ação número dois. Já estamos preparando este vídeo, então convidamos vocês a assistir logo em seguida o nosso segundo vídeo. Um grande abraço e pedimos para você dar um like no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais tarde. E não se esqueça de se inscrever no canal.